Se um caminhoneiro fosse para o espaço Próximo planeta que vai colocar o horário para abastecer Fala que eu quero descer para dar Eu trouxe uma serinha da boa Passar nos tanques, dar aquele talento Na nave, hein? Não, não gosta de passar um pretinho no pneu, sabe? Eu trouxe tudo dos apetrechos Viu? Que hora que nós chega lá? Tem alguma nave na nossa frente? Outro país? Não, nós temos que chegar na frente aqui, ó Eu trouxe dois, ó Trouxe dois, dá lá para o pinheiro que está dirigindo os pilotos lá Não, mas... Não Pega, dá para ir lá Não, não faz mal não, dois só Mas tem mais aqui Nós vamos chegar na frente de todas as naves De chegar lá Nós chegamos na frente de todas as naves Pega, leva lá Você sabe aqui que vocês vão pagar a comissão Para nós é salário fixo Por viagem Bom, eu gosto de trabalhar na comissão Acelerar mesmo Quer um cafezinho aí? Tá bom? É comissão ou salário fixo aqui? Você não está sabendo não, né? Eu gosto de trabalhar na comissão O salário não é comigo não Que daí? Né? Comissão é bem melhor moço Você nunca trabalhou de comissão não? Pois é É, você tira a comissão do frete Você trabalha a produção Por isso que eu estou falando com os meninos dar uma aceleradinha ali E a média? Quanto tempo deu de olho moço que deu para fazer média aqui? Tem que fazer média? Média Economizar combustível Hã? Quanto ele pediu de moeda de olho moço? Não pediu média não? Ah, esse é patrão, esse é dos meus Lá, esse negócio de fazer média não é comigo não Esse é dos meus Pai, o outro bárbaro é patrão me gerar mesmo Se ela é muscula aí O cara Acelera aí Quando é que eu pego lá na Ai eu não pego? Não? Oxi Quando é que vai me dar uma nave só para me dirigir? Não tem? Viu? Depois vão ver ali que eu Era os músculos ali Bota umas molinhas mais Para dar uma qualificadinha na nave Hã? Não tem como? Bota umas molinhas mais Eu trouxe a bandeira do grupo ali Bota lá atrás Não que nós passar pelos Hã? Que hora que nós passa pelo sol? Quero ver o sol Não que você for passar pelo sol Você quer tirar umas fotos Fazer umas filmagens para postar no grupo No Instagram Você é um PTT? Qual o canal que vocês andam aqui? Canal é? No 5 ou no 24? Oi? Positivo? Tem alguém no QAP aí? Tem ninguém no QAP? Não dá para falar com ninguém daqui? Silêncio, né? Viu? Eu trouxe um pendrivezinho do DJ Wagner Bota aí para nós escutar A viagem é longa Quantos quilômetros dá mesmo? Estudo? Milhões? Vixe marinho Márcio que eu fui para o Rio Grande do Sul no Acre Eu já demorei uma eternidade para ir Bota aí para render a viagem DJ Wagner Eu mandei para gravar para agrupamento Você não conhece DJ Wagner não? Vamos, bota lá Silencioso o motor dessa nave Viu? Tem um amigo lá no Paraná Lá, Capanema Vão passar lá e botar um direitão nele Bota um direitão nos foguetes Ele não sair acordando Pessoal desses planetas tudo por aí afora Só não pode Vou pedir para o seu almoço da próxima viagem Hã?